Olá, meu nome é Maria Carolina e você está no Por Aí com o Carol. No vídeo de hoje a gente foi convidado para mostrar para vocês essa pousada que é simplesmente uma pousada dos sonhos para muita gente, para todo mundo que ama uma boa piscina, que é a Apple House, porque eles têm piscinas na sacada, na varanda, assim. Então são piscinas privativas. E eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá? Olá, eu sei que eu já dei um pequeno spoiler para vocês do quarto. Já mostrei aqui por alto, mas agora eu vou mostrar para vocês com detalhes esse quarto maravilhoso, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre essa pousada, né? Afinal, é uma pousada, assim, que lançou tendência com as piscinas na varanda, por isso que a gente quis vir mostrar para vocês. E vamos começar aqui pelo banheiro. Pode dar um pouquinho de eco, mas assim, é um banheiro bem grande, bem confortável, bem limpinho, bem sóbrio, né? Gostei bastante, eu amo essa pia aqui esculpida. Mostra aqui, produção. Linda, né? Está um pouquinho... Ah, agora melhorou. Olha, os amêndices aqui, ó. Delícia. Ah, Carol, vamos falar para os nossos seguidores que a gente foi convidados. Sim, fomos convidados. Para mostrar a pousada, tá, gente? O canal ainda não está dando, né, tudo isso para a gente poder pagar o diário aqui. Porém, a gente veio com o poder da nossa divulgação, o poder de vocês. Isso aí. Então, assim... Então, não deixem de comentar e compartilhar esse vídeo, hein? Exatamente. Escutem a produção, comentem, compartilhem, que é muito, muito importante. E aqui nós temos a banheira de hidromassagem, gente. É uma banheira que cabe em duas pessoas. Vem roupão, ó, dois roupões. Bem legal. Aí tem um ledzinho bem legal. É, bem legal mesmo. Se você quiser um clima mais intimista, você pode apagar todas as luzes. Aí fica ao seu critério. Sim. Aqui a gente tem essa... Como é que é o nome disso? É um sofá? É tipo aqueles divã, né, que falam. É, um divã. É. Sofá é muito feio. Divã. Divã. E ali nós temos quem ali, Carol? Ali nós temos a nossa amiga Geórgia, que veio com a gente... Eu não sei se vocês lembram, mas ela estava com a gente na viagem de Paraty. Veio para Paraty novamente, falou em Paraty se achando até que era o local, né? É, mas não é. Só faltou a Dani, mas na próxima ela vai estar com a gente. Isso aí. E aqui a gente tem o guarda-roupa. Aqui tem as nossas coisas. Tem bastante coisa aqui. Tem o cofre, ó. Vou até abrir logo de vez. Mas tem aqui o cofre para botar as joias, né, produção? Sim. Nossas coisas, coitado. Fica até muito pobrinha aqui nesse quarto. Ah, esse cofre nem vai dar. Tanta coisa que eu tenho. Aqui temos essa cama enorme, gente. É uma cama king, né? E ela é super alta. Olha só. Ela vem aqui, ó. Minha cintura quase. Foi até difícil subir nessa cama. TV enorme. Essa TVzinha, né, pequenininha. Tem a TV simples hora, né? Uma TV bem tímida. E o cafezinho, Carol? Tem, é o cafezinho, ó. Dá para fazer esse tipo de cafezinho aqui delicioso. Gente, vou contar para vocês. A Carol chegou aqui. A primeira coisa que ela fez foi tomar um café. Pois é. E aqui a gente tem, ó, uma... Não abre. Um micro... É, um frigobar. Tem um frigobar que você pode abastecer da maneira que você preferir. Muito legal, né? E agora, gente, a melhor parte. A cereja do bolo. A cereja do bolo. Que é essa varanda. Olha, gente, que chique. Gente, gente. Isso aqui é uma varanda. Isso aqui é particular. Não vem outros hóspedes. Só que quem está nesse quarto, acessa essa parte com essa piscina. Cadeirinhas, ó. Aí tem essa piscina aqui. Ela tem 1,20m de profundidade. Mas como vocês podem ver lá do outro lado, tem outras também, gente. Aquela lá, aparentemente, é mais funda. E ela tem tipo um deck molhado que tem duas cadeiras. Então tem esse diferencial aí. São vários quartos. Essa aqui é a suíte Dubai Varanda. Sim. Então comentem aqui bastante, gente. Porque a gente está querendo trazer uma outra suíte para vocês. Que tem uma piscina no teto. Pois é. Eles têm uma suíte com uma piscina no teto. Com cinema. Com dois andares, com cinema. Vai que. Vai que. Vocês dão muito resultado. Eles chamam a gente para mostrar essa também. Isso aí. Comentem bastante, por favor, nesse vídeo. Pois é. E depois a gente vai mostrar para vocês muito mais coisa boa que tem por aqui, gente. Gente, então agora a gente veio jantar. E temos dois hambúrgueres aqui. Esse aqui. Esse aqui. Como é esse que? Esse aqui. Ele é de... Ele vem capipiri, geléia de pimenta, alho torrado. Esse aqui, ele já vem bacon. É aquele mais tradicional, né? Bacon, salada, queijo. E temos aqui também uma batata com cheddar e bacon. Os hambúrgueres aqui são feitos na lenha. E também tem a opção do restaurante, que tem diversos pratos. A média dos valores dos hambúrgueres é R$40,00. Gente, então estamos aqui no segundo dia. A gente já tomou café ontem. Estamos tomando café hoje novamente. E o café aqui é simplesmente delicioso. Vocês não têm ideia de como que é bom. É o melhor café que eu já tomei na vida, assim, de hotel. Porque tem muita variedade. Tem variedade de salgados, de doces. Tem doces folhados. Tem aqueles doces mais finos. Por exemplo, hoje tem palha italiana. Tem churros. Então, assim, é muito variado. Além daquelas opções mais tradicionais, né? Os frios, os bolos. Os pães. Tem muita coisa. Inclusive, ó, tem até esse iogurte grego, que é uma delícia pra você comer o quanto quiser. Tem iogurte natural. É simplesmente maravilhoso. Eu vou deixar todas as imagens passando aqui pra vocês. Gente, então. Chegamos aqui na pousada, né? E como vocês podem ver, fomos agraciados com chuva. Benção de Deus. Estamos aqui na chuva, né? Tava sol até o dia da gente vir. O dia antes da gente vir, tava sol. Chegamos. Começou a ficar o tempo mais ou menos. Hoje é o segundo dia. O primeiro dia que a gente acorda aqui na hospedagem. E acordou já o dia chuvoso. Mas nada vai impedir a gente de curtir. Porque é aquilo. Não tá rolando trovão, nem relâmpago. Então, dá pra tomar banho de piscina sim. Vai ficar friozinho, mas a gente vai entrar. E como que funciona aqui, gente? Eles têm hospedagens pra família. Hospedagens familiares, né? Que não tem a piscina privativa. Mas eles têm quatro piscinas aqui. Então, assim, é bem espalhado. As piscinas são lindas. Então, mesmo que você não fique em um quarto que tenha a piscina na varanda, eu tenho certeza que você vai amar a experiência aqui. Porque é muito, muito bonito aqui. Tudo é muito bonito. E eu quero dar um destaque especial pro paisagismo. A jardinagem que a gente faz aqui. Porque tudo, você vê que tudo é muito bem pensado. Tudo muito bonito. Tá vendo? Cada florzinha é aquela mistura de cores, assim, que dão aquele charme no local, sabe? Acho que faz toda a diferença. E tem esse aqui, como vocês podem ver, que ele fica bem aqui. Todo mundo que passa vai te ver. Isso é um fato. Mas tem uns que são mais privativos também. A gente ficou em um desse estilo aqui, que é a suíte Dubai varanda. Tem a suíte Dubai lá em cima. Ela não tem uma varanda. Ela tem só a piscina como varanda, né? Uma piscina de varanda. Então, assim, tem todas essas partes. E pra quem tá disposto, né? A gastar mais, tem a suíte Diamond. Que é uma suíte enorme. Eu vou botar umas fotos aqui pra vocês verem. Mas, assim, é uma coisa de doido. Tem até cinema dentro. Mas essa já é pra quem tá com bala na agulha. Como se diz, né? E agora a gente vai andar mais pelo hotel, explorar e mostrar tudo pra vocês. Gente, estamos aqui com o Genilso, que trabalha aqui na hospedagem. Queria agradecer, né? Pelas flores que o senhor trouxe pra gente. E elogiar o paisagismo aqui do hotel, que é simplesmente a coisa mais perfeita. E ele é um dos responsáveis por esse paisagismo. Manda um abraço aí pro pessoal. Falou, obrigado e um abraço. Gente, tô aqui com o Baiano. Ele faz uns passeios aqui. Diretamente tá pousada. Ele vai explicar tudo pra vocês aqui. Pode falar, Baiano. Bom dia, Baiano, a todos vocês. Na nossa pousada, nós temos o passeio do Jeep. Levamos pra conhecer quatro cachoeiras, dois alambis. A cachoeira do tobogã, onde você desce sentado, cai dentro de uma piscina. Em cima tem outra piscina com hidromassagem pra tirar a olho e o grande inflamação. A cachoeira do Tazã tem um lugar pra pular de 12 metros. Mas quando passa no primeiro alambi, com 28 degustação de licor e cachaça, bate o espírito do Tazã na pessoa. A pessoa tá até voadora. A cachoeira da Usina e Pé da Branca foi gravada novela e minissérie. A maior trilha do passeio lá da Bahia. Cinco minutos. As outras trilhas, o carro para na porta. Sai às 11 todos os dias de dentro da nossa pousada Apple House e retorna às quatro. É passeio de Baiano. Até meia-noite é dia. É isso aí. E qual o telefone pra contato? O DDD 2499-947-1568. Tá bom, Baiano. Obrigado, tá? Obrigado, minha rainha. Gente, olha só como a gente tá chique hoje. Café da manhã no quarto, flutuante com essa cesta com frutas, ó. Tem diversos tipos de fruta, pão de queijo, pão normal, salgado folhado, coco. Tudo que tem de bom aqui nesse café da manhã é maravilhoso deles, né? E a cesta, gente, é por fora. Custa 300 reais, tá bom? Essa experiência aqui da cesta. Mas você ainda pode tomar seu café da manhã lá, entendeu? Se você quiser pedir a cesta, uma poxa, mas eu queria tomar café da manhã lá no lugar. Você pode também. Porque isso aqui é um extra, entendeu? E é luxo puro. Garante, assim, altas fotos, né, gente? Eu quero saber aqui, deixa aqui nos comentários, você pagaria 300 reais por essas fotos? Gente, então, estamos agora na segunda piscina. Inclusive, a gente ficou sabendo que aquela primeira piscina que eu mostrei pra vocês em frente, café da manhã, ela foi construída apenas dois meses. E pelo que eu tô vendo, eles estão em constante construção aqui. Eles já compraram uma pousada aqui do lado e já estão fazendo, né, obras pra expandir a pousada deles. Então, assim, é uma pousada, assim, faraônica, digamos assim. É muito grande, tem diversas opções. Tem, inclusive, opções de hospedagem até com cozinha. Tem tugão, geladeira, microondas. Essa aqui, né, Carol? Essa aqui. Essa aqui é uma, por exemplo. E essa, eu acho que já estão na mesma linha. Então, assim, filmei essas. Tem outras ali que são pra família. Tem quartos aqui. Quartos não, né? Meio que quase apartamentos que cabem em oito pessoas até. Então, cabe a família toda. Gente, eu consegui pegar na hora que a menina tava limpando aqui, aberto. E eu consegui entrar lá pra mostrar pra vocês essa parte de dentro da cozinha. Pelo que a gente acabou de ver ali dentro, é a parte de baixo. É a sala e cozinha americana juntos. Aí você sobe e lá em cima tem a parte das camas. E até na parte de baixo tem ar-condicionado. Gostei. Super chique, hein, Carol? Muito chique. Vamos voltar, Carol? Vamos. Vamos. Gente, agora a gente veio pra parte da academia. Feio malhar, Carol? Querida, essa é a outra história. Essa é a outra história. Quando a gente tá aqui em lugar desse, acho que, né? Dá pra dar um descanso. A gente só malha a vida dos outros, né, Carol? Exatamente. Mas pra quem realmente quiser malhar, aqui tem uma academia que é super equipada, gente. Eu tava até comentando com a produção como que tem equipamento aqui. Geralmente, as academias em hotéis, hospedagens, são paliativas, assim. Só pra você não perder o treino mesmo. Mas aqui é uma academia super completa. Tem até aquele ali que é uma escada pra você subir. É muito. Tem vários equipamentos e, assim, você de fato não perde o treino estando aqui. Isso aí. Olá, gente. Então, último dia aqui na hospedagem maravilhosa, que é a Apple House. E a gente vai fazer agora uma massagem nos pés. Bem relaxante, bem terapêutica, do jeito que a gente gosta. A produção sempre sonhou em fazer uma massagem nos pés, né? Amo, amo demais, gente. Ela adora, adora essa massagenzinha nos pés. E a gente que é gordinha, né, dá aquele pezinho a mais nos pés. Uma massagem, dá uma aliviada boa. Agora a gente vai fazer essa massagem. Ela é a parte da hospedagem, tá bom? E eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Então, vamos finalizar a nossa experiência aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente de acompanhar tudo. Os valores, mais informações eu vou deixar aqui no perfil. E pra quem ficou até o final, eu informo que temos cupom de desconto na sua hospedagem incrível. Ele é válido de janeiro até março de 2024. E vai te dar 20% de desconto na sua hospedagem. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa de você conhecer esse local. Vou deixar aqui na descrição. Não esquece de usar o cupom pra aproveitar muito. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com os amigos, comentar. E também de seguir nas outras redes sociais. Por aí, underline com o Carol, no TikTok, Instagram e Quai. E vamos por aí com o Carol? E vamos lá.